Olá galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial dessa vez é a vez do Sonic 2 de Edge óbvio vamos ir no options aqui é primeiro truque aqui vai ser para selecionar a seleção de tela tá pessoal então vamos ver aqui pegar aqui o botão C no número 19 65 9 e 17 aí o barulhinho vai confirmar o código aí vocês dão start aqui mesmo aí na tela inicial você segura o A e aperte start pronto agora vamos para o segundo truque aqui você seleciona a tela se vocês quiserem jogar né mas não é o nosso caso é para que o segundo truque funcione necessário primeiro truque que eu acabei de fazer agora nós vamos fazer o segundo truque né vamos deixar ele dourado sem a necessidade de dar seis esmeraldas vou colocar é quatro um dois seis e pronto truque deu certo o barulhinho confirmar a o código né agora vamos fazer o seu terceiro código esse terceiro código também é feito nessa tela só que esse terceiro código vai deixar o jogo especial então vamos usar ele se não me engano é um nove nove dois um um dois quatro deu certo é isso aí o barulho confirma o truque aí quando vocês forem jogar seleciona a tela que vocês quiserem e embora não esqueça de segurar o A e aperta start toda vez que vocês fizerem isso pronto aí aqueles números de letras e códigos que aparecem ali no score é o que o truque deu certo você aperta o botão B transformar em qualquer coisa o B transforma o A seleciona vamos ler aqui mais uma foto vamos colocar um negocinho aqui assim vai lá tesói ah você tá preguiçoso mesmo hein vou deixar você pra lá vou colocar a churinha aqui vou colocar a churinha vou colocar mais um em cima dela acredito fazer muito isso com nada pequeno viu vou colocar aqui pronto pronto vou colocar um churinho aqui vocês não podem se libertar à vontade fazer o que vocês quiserem olha o bichinho é eu vou somar ele em supersonico vou somar ele em supersonico Ah, detalhe, acima de 50 argolas, você pode transformar já, viu? Aí. Vamos divertir um pouquinho aqui, né? Vamos lá. 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 Tantas e poucas argolas. Ah, pessoal, vai lembrar que eu não estou usando cheating dessa vez, viu? Que é um código comum mesmo do próprio jogo. Nossa, que emocionante. Ganhei uma vitinha. Ah, quero pegar também. Ah, não, não estou na verdade. Ah, não. Então, eu acho que está passando a língua. Ah, eu acho que é uma história para o jogo. Olha aí, tem esse pra você, ó, bichinho, ó. Nossa, tem tantos que é até de leste. Nossa. O jeito mais rápido disso fazer vida. Mas tá machucando seu amigo. Eu não aguento o tranco. Tá bom o jacatouze vira. Vamos lá. Robotnik! Que maravilha vê-lo por aqui. Vem me enfrentar. Agora sou indestrutível. Vem cá, vem, eu te acompanho até lá. Ah, o carro desmontou, que pena. Desculpa pelo seu carro, tá? Passando a minha oficina lá, eu cobro 50 mil reais pra consertar. Acho que ele não vai passar na minha oficina, deve ter achado muito caro. Só assim ainda dava pra colocar uma máquina dessa no jogo. Pensando que ela não vai passar para dar contra de uma máquina que ele vai passar para calar. Mas, não é essa na minhaa... O carro desmontou, que ela vai passar na minhaa... Comparado com o carro desmontou na minhaa... Vamos lá. Vamos lá. Coloca no turbo Coloca Vamos cair aqui Segura Robotinho Opa Caí, caí, bichinho Isso Vai, caí Amor Emagre Asso Não, 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 não me acertou ainda Ah, ah, ah... o espetinho não tem até um momento Tchau. 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 É isso aí galera. Quem quiser vir na segunda parte desse vídeo, é só acessar aí. Tá certo? Só ficando por aqui com mais um vídeo, com mais um vídeo tutorial. E até a próxima.